Foi, 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 foi malu dono e doido sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi malu dono e doido foi, malu dono e do sexta-feira MJ Paulo Na sexta-feira o bar virou uma picareta, mulherada foi só deu meus amigos loucos pra beber Da faculdade eu fui pra cesta tomar todas pra galera e fiz amor até amanhecer Noquei direto, fui à praia com as gatinhas da granda e até a galera bater pra beber Segunda de madrugada, travado, cheguei em casa, sete horas, acordei numa rezaca Tinha prova pra fazer Foi, 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 moro doido, foi, moro doido, sexta-feira vem de novo Foi, 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 moro doido, foi, moro doido, sexta-feira Na sexta-feira o bar virou uma picareta, mulherada foi só deu meus amigos loucos pra beber Da faculdade eu fui pra cesta tomar todas pra galera e fiz amor até amanhecer Noquei direto, fui à praia com as gatinhas da granda e até a galera bater pra beber Segunda de madrugada, travado, cheguei em casa, sete horas, acordei numa rezaca Tinha prova pra fazer Foi, 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 moro doido, foi, moro doido, sexta-feira vem de novo Foi, 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 moro doido, foi, moro doido, sexta-feira vem de novo Foi, 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 moro doido, foi, moro doido, sexta-feira vem de novo Foi, 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 moro doido, foi, moro doido, sexta-feira vem de novo Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa alegre Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um senhor Tô feito mato desejando a sopa, madrugada firme, esperando o sol Tô tão carente feito um que já veio, eu devo um pesadelo, beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração Tô a metade de um amor que vibra, numa poesia, forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, pelo menos que a metade, sou incapacidade de viver por mim Sem você, pelo menos que a metade, sou incapacidade de viver por mim Sem você, pelo menos que a metade, sou incapacidade de viver por mim Sem você, pelo menos que a metade, sou incapacidade de viver por mim Sem você, pelo menos que a metade, sou incapacidade de viver por mim Sem você, pelo menos que a metade, sou incapacidade de viver por mim Sem você, pelo menos que a metade, sou incapacidade de viver por mim